Fala galera, aqui é o Zé Neto, hoje gente aqui é o Cristiano, estamos aqui com o João Cláudio e esse a gente escuta e recomenda, viu? Obrigado, gente. Hoje eu vou dar um pedido, eu tô querendo lembrar como é ser solteiro. Hoje saio do meu corpo, hoje bebo até veneno. Tive um pequeno imprevisto amor e não vou conseguir chegar tão cedo. Sei que você vai tá dormindo e eu pegando o mundo inteiro. Quando cheguei no primeiro bar, adivinha quem estava lá que desespero? O feitiço virou contra o feiticeiro, meu amor vindo pro meu lado e eu fugindo, agachado, escondendo atrás da bandeja do garçom. Casa caiu naquele bar que desespero, o feitiço virou contra o feiticeiro, fecha comando e pega logo esse dinheiro. Eu tô saindo de mansinho, quem me viu mentiu, o sonho virou pesadelo. Hoje eu vou dar um pedido, eu tô querendo lembrar como é ser solteiro. Hoje saio do meu corpo, hoje bebo até veneno. Tive um pequeno imprevisto amor e não vou conseguir chegar tão cedo. Sei que você vai tá dormindo e eu pegando o mundo inteiro. Quando cheguei no primeiro bar, adivinha quem estava lá que desespero? O feitiço virou contra o feiticeiro, meu amor vindo pro meu lado e eu fugindo, agachado, escondendo atrás da bandeja do garçom. Casa caiu naquele bar que desespero, o feitiço virou contra o feiticeiro, fecha comando e pega logo esse dinheiro. Eu tô saindo de mansinho, quem me viu mentiu, o sonho virou pesadelo e desespero. O feitiço virou contra o feiticeiro, meu amor vindo pro meu lado e eu fugindo, agachado, escondendo atrás da bandeja do garçom. Casa caiu naquele bar que desespero, o feitiço virou contra o feiticeiro, fecha comando e pega logo esse dinheiro. Eu tô saindo de mansinho, quem me viu mentiu, o sonho virou pesadelo. Quem me viu mentiu?